Eita, eita, danadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanote Vem na fuleirazesinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sas... E o WM lançando a água Igual pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na folheiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda 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 pra cima